Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no canal e é fã de esporte, não deixe de se inscrever aqui embaixo. Se você já é inscrito no canal, deixe o seu like para me ajudar. No vídeo de hoje eu estou trazendo novamente um unboxing do futebol tradicional. Muita gente me cobrou, muita gente falou, ah, traz mais vídeos de futebol, por que você faz poucos vídeos do futebol tradicional? E a resposta é muito simples, é porque já existe muito conteúdo no YouTube falando sobre camisa do futebol tradicional. A gente mora aqui no Brasil e é muito fácil você encontrar camisas de todos os clubes que você queira. Foi por isso, inclusive, que eu comecei a minha coleção com os esportes internacionais, porque é um conteúdo mais difícil de você encontrar e, consequentemente, você tem pouco material no YouTube em português falando sobre isso. Então essa é a razão de eu dar uma prioridade para esse tipo de conteúdo. Mas eu, como já disse aqui anteriormente, sou apaixonado pelo futebol, como qualquer brasileiro. Então, se você é fã de futebol ou se você é fã de esporte de uma maneira geral, inscreva-se aqui no canal e fica ligado, porque a gente vai trazer agora um unboxing aqui muito especial de três camisas de retrô. Duas delas do Grêmio, que é o meu time do coração, e uma delas do Palmeiras, que é um gigante também do futebol brasileiro. Então, fica ligado aí que a gente vai abrir a caixa aqui agora. É isso aí, pessoal. Então eu estou aqui com a caixa. Eu já deixei semi-aberto aqui para facilitar o trabalho. Eu comprei pelo Mercado Livre. E eu vou deixar o link da loja aí na descrição. Inclusive, um excelente atendimento. O nome da loja é MR Barros. Barros, mas eu vou deixar o link aí. Aqui a gente já está vendo a do Palmeiras. Retro Futebol Club. E aqui as duas do Grêmio. Meu Deus, que coisa linda. Bom, todas elas são da Adidas, como vocês puderam ver. E eu vou começar aqui com essa do Palmeiras, porque as do Grêmio aqui serão a atração principal. Vou deixá-las aqui do lado. Bom, esse daqui, para quem se lembra, o esquadrão imortal imbatível do Palmeiras, que foi aquela era lá de 90, 91, 92, 93. Essa daqui é do Evair, para quem se lembra do Evair. Um jogador excepcional, extraordinário. Teve passagens aí por outros clubes também. Se eu não me engano, ele jogou no Vasco também. Mas o tempo de ouro dele, sem sombra de dúvida, foi no Palmeiras. Mas essa camisa aqui, ela é de 1992. E aí teve um período de transição entre a Hummel e a Adidas. Eu não lembro ao certo quem veio primeiro e quem veio depois. Mas o que eu lembro, isso, claro, assistindo vídeos depois, né? Porque eu sou de 90. Então, com 3 anos de idade, eu não tinha esclarecimento suficiente. Mas depois eu tive acesso a vídeos, né? Fita, cassete, esse tipo de coisa. Dessa era aqui de ouro do Palmeiras, né? Que foi o paulista de 93 e 94. E o brasileiro de 93 e 94 também. Aí, posteriormente, teve, ainda em 93, a Rio São Paulo. E veio a Libertadores aí de 99 do Palmeiras. Então, foi uma era excepcional. E o Evair, que era centroavante, se eu não me engano. Tenho quase certeza que era centroavante, sim. Foi peça fundamental dessas conquistas aí. E é um grande ídolo aí da torcida do Palmeiras. Mostrando os detalhes aqui da camisa. Você vê aqui a logo. Muito bem feita, muito detalhada. O material da camisa é muito bom. Esse tecido aqui, ele... Eu não sei especificar que tecido é esse. Não consigo dizer. Mas ele é bem diferente. Traz uma sensação realmente bem retrô. Isso aqui é em tecido também. Essa parte aqui do parmalate também é em tecido. Aí tem um silk aqui por cima, né? Desse outro tecido que é costurado aqui. Não vem o nome do jogador. Mas é inconfundível o nome do Evair. Tem essa fonte aqui que... Pô, é uma coisa linda, né, cara? Essa fonte da Adidas. Bom, eu pedi o tamanho G. E pelo que eu tô vendo aqui, ela vai atender bem. Lembrando, eu meço 1,82. E peso aí mais ou menos uns 78, 79 quilos. Então se você quiser uma base. Aqui o símbolo da Adidas. E a gola polo. Aqui, vamos ver. É, eu tô tentando ver aqui qual é a... O material. Mas aqui tem só algumas instruções. Não use alvejante. Não torcer. Secar a sombra e não passar. Lavar a mão com sabão neutro. Pois é, esse daí eu sempre digo nos vídeos, né? Pra quem não sabe, eu sou colecionador. E é assim que você preserva uma camisa. Sabão neutro, lavando a mão. De preferência do lado avesso. Secando a sombra sem torcer. Muito bem. Vamos aqui agora avançar para o prato principal, né? Que é o personagem principal do nosso vídeo. Que são as camisas do Grêmio. Então estão aqui as camisas do Grêmio. As duas aqui são de 83. Isso quer dizer o ano da Libertadores e do Mundial do Grêmio. E essa daqui é do Renato. E essa daqui é do China. Quer dizer, na verdade, Henrique Valmir da Conceição. Se eu não me engano é da Conceição. Mais conhecido como China. Glorioso camisa 5. Aí dessa conquista do Grêmio. Ele participou... Foi do Brasileiro de 81. Exatamente. O Brasileiro de 81. Teve outro... Eu acho que foi o Gaúcho de 80. Acho que foi o Campeonato Gaúcho de 1980. Mas estou aqui começando com a do Renato. Eu estava olhando ali a camisa do Palmeiras antes de partir para essas aqui do Grêmio. Cara, que qualidade excepcional. Eu vou lá no Mercado Livre. Vou dar... Positivar lá a loja, o vendedor. MR Barros. Vou deixar aqui embaixo. Eu fiquei impressionado com a qualidade do material. Detalhe. Impressionante. Está aqui o escudo glorioso e imortal do Grêmio. O material da camisa é exatamente o mesmo da camisa do Palmeiras. Um tecido muito bom. Parece que isso daqui aquece bastante, tá gente? Não sei. Depois eu vou usar para dizer. Aí o símbolo da Adidas. E aqui o 7. Com aquela mesma fonte vazada, né? Da Adidas. E o Renato, né? Que agora recentemente, como técnico do Grêmio, consagrou ainda mais o seu nome, né? Não fosse o suficiente já o que ele fez em 83, especialmente. Aí ele veio com a Copa do Brasil em 2016. A Libertadores em 2017. E a Recopa em 2018. Isso quer dizer. Não existe, eu acho, que na história do Grêmio, um jogador como o Renato Gaúcho. E agora técnico. Essa gola aqui não é aquela gola polo. É uma gola fechada normal. E agora vamos avançar aqui para a camisa do China. Vou deixar essa aqui. Tá aqui a camisa do China. Tirar essas etiquetinhas aqui. Eu vou acender uma luz que tem aqui do lado para dar uma melhorada. Bom, acredito que melhorou um pouco. Aqui o escudo. Veja o acabamento. O acabamento aqui da gola. O símbolo da Adidas na camisa branca. Ele é maior. O material da camisa é exatamente o mesmo. Eu vou ficar devendo para vocês aqui o nome desse material. Porque realmente não vem aqui. Não vem dizendo. Mas eu vou correr atrás de saber se é que isso aí importa para alguém, né? Mas porque pelo vídeo não dá para você ter ideia exatamente de como que é a textura do tecido. Bom, tá aqui o número 5 do China. Gente, vou falar para vocês aqui. Impressionante a qualidade. Impressionante a qualidade dessas camisas aqui. Além de ser de uma beleza, assim, extraordinária. Não se faz mais camisa de futebol. Como se fazia antigamente. Hoje, camisa tomada de patrocínio. Entendeu? Perde a beleza da simplicidade do clube, né? O escudo e a fornecedora do material. Acabou. Hoje em dia, infelizmente, você tem a camisa tomada de patrocínio. Você quase não consegue ver mais a camisa de tanto patrocínio que tem. E o material, é claro, que evoluiu com a tecnologia. Mas a beleza da camisa, poucos clubes conseguem preservar. Eu vou botar novamente aqui a do Palmeiras. Para a gente finalizar esse vídeo aqui com as três. Então é isso. Retomando aqui o vídeo para finalizar. Com as três camisas aqui. Novamente, vou deixar aqui o elogio para o excelente trabalho. Não sei quem é que produz. Eu não sei se essa loja é uma confecção também ou se ela apenas revende. Mas independente disso, tem aqui uma etiqueta Retro Futebol Clube. E parabéns aí para o trabalho de vocês. Porque é excepcional. Impressionante. Eu, obviamente, nunca tive acesso a uma camisa dessa época. Mas eu acredito que seja muito semelhante, muito fiel. Passa realmente essa impressão, assim, olhando de que é uma coisa retrô. De que é uma coisa... Que está vindo direto do passado mesmo. E é de uma qualidade, uma beleza, assim, incrível. Então, quero lembrar aqui para o pessoal do canal que já me conhece, sabe que eu sou colecionador. Eu não estou recebendo nada de ninguém para fazer esse vídeo. Eu só estou compartilhando com vocês aqui a minha paixão pelo esporte. E deixando a minha dica, a minha impressão. O que eu acho de cada coisa que eu vou adquirindo aí ao longo desses mais de 12 anos aí que eu coleciono. Então, se você é fã de esporte, inscreva-se no canal. Deixe o seu like no vídeo para me ajudar. E compartilhe para o seu amigo que também é fã de esporte. Valeu, um abraço.